Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 14 versículos 25 a 33 Grandes multidões acompanhavam Jesus Voltando-se, ele lhes disse Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus próprios filhos, seus irmãos e irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo Com efeito, qual de vós querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar E todos os que virem isso começaram a caçoar, dizendo Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com dez mil homens poderá enfrentar o outro Que marcha contra ele com vinte mil? Se ele vê que não pode Enquanto outro rei está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo Hoje é domingo o dia do Senhor É um domingo da escolha Escolher Deus na frente de tudo Colocá-lo como primeiro em todas as nossas escolhas Todas as nossas decisões de vida Se não, você é como alguém que começa uma construção e se torna objeto de zombaria da parte dos vizinhos Porque não conseguiu construir aquela casa E nós sabemos quantas vidas, infelizmente, parece uma casa pela metade na sua construção Quantas pessoas começaram tanto, tanto, tanto e não concluíram nada Começaram trabalhos, levaram à frente atividades, inclusive dentro da igreja E não foram capazes de concluir Mas a grande obra de nossa vida é a nossa existência com sentido, com rumo Mas Jesus coloca algumas condições Que valem para todas as pessoas Não só para o sacerdote ou a irmã As pessoas consagradas a Deus Não, para todos Grandes multidões acompanhavam Jesus E ele disse que todos precisam renunciar a si mesmos Renunciar às suas propriedades Aos seus afetos Em outras palavras O amor a Deus tem que passar na frente de tudo Se esse amor a Deus passa na frente Qual é o resultado? Deixarei de amar meu pai, minha mãe, o esposo, a esposa, o filho? Não Você amará com a devida medida Mas sem transformar quem quer que seja Numa espécie de ídolo na sua vida É a proposta do Evangelho Desafiadora sem dúvida Mas Lá no versículo 35 do capítulo 14 de Lucas Tem uma palavrinha que não está aqui No texto que ouvimos hoje Diz assim, olha O sal ou serve para salgar ou não serve nem para esterco Digo eu, o cristão Se não viver dessa forma Fica julgado fora Só tem uma saída Ser aquilo que ele deve ser Que a graça Do amor de Deus Nos conceda esse presente No dia do Senhor É palavra de vida eterna O sal ou serve para salgar ou não serve nem para esterco O sal ou serve para salgar ou não serve nem para esterco